A Marta, eu tenho pela Marta, além dessa sensação de companheirismo e amizade, eu tenho admiração pela Marta. A Marta, ela já mostrou para todos nós a sua competência como prefeita da cidade de São Paulo. Ela mostrou a todos os brasileiros a força do seu trabalho como deputada federal. E nos últimos anos, eu sou testemunha do excepcional trabalho que a Marta fez à frente do Ministério do Turismo. A importância que ela deu a esse segmento que é o turismo, que cria emprego, que gera renda, que dá às pessoas uma oportunidade de ter uma renda sem prejudicar o meio ambiente. Porque vocês já perceberam que o turismo é talvez uma das atividades que menos prejudica o meio ambiente. Mas não é só pelo fato da Marta ter feito uma verdadeira revolução no ensino de São Paulo. que foi um exemplo para nós e que tem sido um exemplo para o governo Lula, a política educacional que ela aqui levou. Ela idealizou e implantou os CELS, os Centros Educacionais Integrados. Mas ela deu também educação de qualidade para jovens e crianças. E fazer isso é atacar a desigualdade lá na raiz, onde ela pesa mais. E onde que nós, mulheres, sabemos faz a diferença para os nossos filhos terem educação de qualidade. Mas a minha admiração da Marta é pelo fato dela ter enfrentado com dignidade, com coragem, com a cabeça erguida E em todos os momentos, a luta que ela travou por um maior espaço a favor da participação das mulheres. A Marta contribuiu para que nós tivéssemos consciência da nossa discriminação. A Marta não só fez isso, mas a Marta mostrou um caminho para cada uma de nós, mulheres, que é o caminho da participação. É o caminho da garra, é o caminho de... que é uma característica das mães. E se eu perguntar para vocês, qual é a diferença das mulheres, as mulheres cuidam. E eu acho que a Marta fez um governo cuidando, tratando as pessoas, tratando os problemas de São Paulo. Com esse lado, que é o lado fundamental das mulheres, com sensibilidade, sensatez e coragem. Por isso, Marta, eu tenho certeza que você será também, junto com o nosso companheiro Mercadante, uma vitoriosa. Eu acho que poucas vezes São Paulo vai ver uma chapa tão qualificada como a Marta e o Mercadante. Tanto a Marta e o Mercadante, eles vão estar disputando contra o mesmo grupo político que governa o Estado desde 1983. Ou seja, quem tem menos de 30 anos em São Paulo, não viveu outra experiência de governo, que não seja essa que aí está. Esse governo, que governou São Paulo por três décadas, não preparou São Paulo para o futuro. E um governo, quando a gente cobrar do governo, o que a gente tem de olhar? O que é que esse governo fez para o futuro? Como é que esse governo faz com que nos próximos anos a gente avance? E avançar significa sempre, 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 melhorar a vida de cada um de nós, de cada uma das pessoas do povo brasileiro. Não é melhorar a vida, a riqueza e a renda de uns povos. Por isso, é que nós temos de ter clareza que São Paulo merece mais. São Paulo precisa desse novo jeito de governar, com visão social, com visão de futuro, com visão humana, a palavra é humana, preocupado com a vida das pessoas. Porque o nosso governo, o governo do presidente Lula, eu acho que deu uma grande contribuição para o Brasil. Se vocês me perguntarem, vocês resolveram todos os problemas, eu vou responder, não, não resolvemos. Mas, encaminhamos a solução. E mais, criamos uma nova forma de governar. Nós acreditamos que não é possível crescer, que não é possível o país crescer, a economia melhorar, sem que cada um dos brasileiros melhore junto. Por isso que nós conseguimos tirar 30 milhões da miséria e colocar 24 milhões em condições de desfrutar dos bens que a sociedade fornece e elevar 30 milhões para as classes velhas. Eu li hoje uma excelente reportagem do Mercadante, em que ele propõe para São Paulo prioridades que eu considero fundamentais. Educação de qualidade, que acai entre nós e o povo de São Paulo. Educação de qualidade só acontece quando os professores têm acesso à educação universitária continuada. O Mercadante propõe também transporte público, eficiente e tráfego seguro para todas as cidades de São Paulo. E eu acho que é uma coisa fundamental para cada um dos homens e das mulheres aqui presentes. Uma política de segurança efetiva, uma política de segurança que de fato garanta tranquilidade, por exemplo, para as mães desse país saberem que seus filhos não vão ser objeto do crime e das drogas. Essa é uma questão que envolve cada um de nós e por isso eu considero que é uma proposta muito importante feita pelo Mercadante. Eu acho que a grande contribuição que o presidente Lula deu para todo brasileiro e para toda brasileira foi que ele mostrou que sim, era possível, que era necessário e que era essencial que a gente mudasse. que o Brasil não precisava mais de ter a dívida externa que ele tinha e viver sob o tacão do Fundo Monetário Internacional, que o Brasil podia ter 243 bilhões de dólares de divisa e mais que nós.